Opa! E aí, Elite Clássicos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Vessu e hoje, pessoal, estou de volta com The Legend of Zelda Oracle of Seasons, galera! Tínhamos finalizado, então, o Oracle of Ages, né? E agora a gente vai fazer aqui a conexão para o Oracle of Seasons, porque os dois jogos se complementam, não importando aí a ordem que você escolhe, né? O jogo. Então vamos estar começando aqui. Ao invés de começar um novo jogo, né? Como você normalmente faria, você clica em Secrets e você vai inserir o código que você ganhou, né? O segredo de Holodrome, né? Ou de Labrina, se você tiver jogado o Seasons primeiro. Eu já coloquei o código aqui e temos aqui o Link, só que ele, olha só, ele começa com quatro corações em vez de três. Por quê? Isso é um bônus por você ter zerado o primeiro Zelda, né? O Ages ou o Seasons, né? E vice-versa, você ganha um coração extra. E mais coisas vão acontecer, bom, eu vou começar aqui o jogo e vai ter uma cutscene um pouquinho diferente do que aconteceria se eu tivesse começado o Seasons primeiro, então bora lá. Ahn, ok. Verã, a Feiticeira das Sombras. Turing Rova não vai deixar que seus artes sejam desperdiçados. Veja, Verã, os problemas que você causou agora queimam a Chama da Tristeza. Quando as Chamas da Destruição e do Desespero forem acendidas, nós vamos oferecer o nosso sacrifício e os ritos malignos dos Gerudos serão completos. Então o Rei Maligno irá ressuscitar, retornar, né? É, ok. Aceite nosso pedido, herói. É, pois é. No caso, o que a Verã fez, acendeu a Chama da, sei lá, da Tristeza ou algo assim. E acendeu uma das duas, na verdade são três torças, né? É porque era pra ser três jogos, mas só saiu dois. É, pois é. E aqui estamos. Ahn, tá tocando um somzinho bem baixinho, vamos pra cá. E olha só, aparece essa menina aqui. Ih, ela salvou a gente, mas deixou a gente... Sei lá, ali no carrinho. Vamos falar com ela. Você acordou, ótimo. Eu estava preocupado por você ter dormido o tempo todo. Então você é um Link, né? Como você está, Link? Eu sou o Jim. Você que salvou Nairu, o oráculo das eras em Labrina. Eu vi um flash vermelho nas florestas. E quando eu fui ver o que era, era você caindo lá. Estou feliz que você está se sentindo melhor. Venha, que tal você dançar comigo? É, ela... O diálogo dela aqui é meio diferente do que ela falaria se eu tivesse começado com Seasons, né? Ela já reconhece que eu... As coisas que eu fiz no outro jogo. Graças ao segredo. Você acordou? Por favor, relaxe. Junte-se a nossa tropa de... Performers... Performistas, né? Por um pouquinho. Eles são tipo músicos andarelas, né? Não podemos dizer alto demais, mas somos cavaleiros e Highland disfarçados. Oh! Jim estava cuidando de você desde que ela te encontrou. Ela tem uma vontade muito forte, mas muito bondosa. Eu tenho que evitar que ela se machuque. Peraí. O Uráculo é uma dançarina amável, né? Ok. Eu estou numa missão secreta. Pelas ordens da Princesa Zelda. Observar a Jim dançar é tão tocante. Eu não vou deixar que nenhum mal caia sobre ela. Link, você despertou. Sou eu, Impa. A atendente da Zelda. A Jim está... A menina dançando te encontrou desmaiado no chão da floresta. Ela cuidou de você. Pelas suas... Enquanto você tinha pesadelos. É estranho, né? Você está se sentindo melhor? Então escute, Link. Quando eu retornei para a Hyrule. Zelda me disse que... Além de Nairu. Jim. O Uráculo das Estações também estava em período. Então ela pediu. Nós que possuímos uma trupa... Uma... Uma... Tro... Tro... Tropa? De viajantes, então. Podemos... Ah... Como é que eu posso dizer? Levar escondida a Jim para a Hyrule. Ok. Vamos falar com ela de novo. Também a Impa lembra do que... Eu fiz lá. Não seja tímido. Dançar vai acalmar o seu coração. Só que tem um problema. A Jim faz o coração bater mais rápido. Ela é uma garota muito linda. Faz o meu estilo. Isso foi divertido. Você é um bom dançarino. Já faz um tempo que eu me diverti tanto assim. Ei, sua mão esquerda tem um triângulo nele. Esse é o símbolo sagrado de Hyrule. É verdade que... Se esse símbolo é real, então você é o herói. Com um destino especial, Link. Assim como o Nairu, eu também sou um alvo. Mas eu me refuso... Me recuso a cair. Para qualquer inimigo. E o meu coração... Se levanta quando o Link está ao meu lado. Vamos dançar. Achei você, Jim. Você se escondeu bem. Mas você não pode escapar de Onox. General da Escuridão. Iba! Tá levando todo mundo. Então, você é o menino que derrotou o Verã. A feiticeira das sombras. Eu não vou cair tão facilmente como ela. Ah, Link! O que você planeja fazer comigo? Como você sabe... Se eu aprisionar o oráculo das estações... E enterrar o templo que armazena os espíritos das estações... As estações de Rolodrom ficarão em caos. Os bonantes... Os dons da natureza... Os prefeitos da natureza, sei lá... Vão apodrecer. E todas as coisas vivas vão morrer. Esse é o mundo da escuridão que eu espero. Eu quero. Não, Onox, não! Ahaha! Ele tem o poder dos Ruppies! Para baixo, templo das estações. Primavera, verão, outono, inverno. Caia no... Caia no Total Chaos. É, a gimmick desse jogo não é mais viagem no tempo. E sim alterar as estações. Eventualmente a gente vai ver isso em ação. Ah, tá vendo? Tá mudando. É inverno. O Link passa mais tempo dormindo, né? Ok. Link, você está bem? Aquele que a Zelda previu, veio acontecer. Primeiro Labrino. E agora Rolodrom. É uma hora de tribulação, Link. Eu sempre venho até você quando estamos precisando de ajuda. Mas não há mais ninguém que eu possa contar, por favor. Você vai resgatar, Jin. Por favor, leve a minha mensagem para a Árvore Mako, na Vila Roron. A Árvore Mako é o guardião de toda a Rolodrom. Hum, com certeza ele pode ajudar. É, aqui também tem uma árvore dessas. Árvore falando. Espera só, é primavera, galera. O menino está se divertindo aqui. Se você pular nessa folha, nessa flor, né? Aí te joga para cima. Bom, primeiras coisas primeiro. Vamos visitar o... Acho que o prefeito daqui dessa vila. Ele vai me dar uma semente de gacha. Eu sou o Rolodrom. Prefeito de Rolodrom Village. Você tem algumas sementes de gacha? Se você plantar uma na terra macia, ela vai crescer em uma árvore que vai... Ah, tá. Esse diálogo a gente já viu lá com... Com o prefeito Plain? Eu não lembro. Enfim. Se você não sabe das sementes de gacha, você está perdendo. Ou dá para você agir semente de gacha. Ok. Tem até uma terra macia por perto, né? Tem terra... Ele fala terra macia, mas eu tenho certeza porque é falta de espaço do texto para dizer que é terra fértil. Enfim. Eu vou plantar aqui como sempre. Já tem um coração ali, né? E olha só. O vaso, né? O cara das joias, né? Dos anéis também está aqui. E aí? Bom ver você. Bem-vinda. Ah, você não tem uma caixinha de anéis? Eu gostei de você. Pegue. Ok. Ele vai me dar uma caixinha de nível 1. Só que é o seguinte. Eu não tenho nenhum anel, né? Vamos falar com a cobrinha. A cobrinha vermelha. Eu peguei o código dos anéis... De todos os anéis que eu peguei na... No oráculo. Veja. Não. Esse aqui é o código para eu levar para lá. Eu quero... É... Sei, né? Eu tenho que dizer o código para ele. O código é bem extenso. Mas eu anotei ele aqui. Dei uma print screen. Porque eu não... Não quero perder muito meu tempo. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui para vocês verem. FS maiúsculo. É um código bem grande. É tipo um password. Nossa, isso aqui na época. Eu sofria muito com... Os passwords gigantes daquele jogo de futebol que tinha no Super Nintendo. Internet, essa super-star. Aquele password era terrível. Absurdo. Era um dos maiores passwords que eu já vi na minha vida. Ah, mas era bom os tempos. Deixa eu ver um quadrado. Ah, eu espero não estar colocando nada errado. Vai me maiúsculo. 23. Ok, eu trouxe essas anéis de labrina. Então vai já vazou para checar sua lista. Ih, é. Ih, tipo... Eu fiquei farmando, né? Alguns anéis em off. Eu não sei se eu peguei todas de labrina, né? Mas eu fiz um esforço para pegar bastante. Inclusive eu consegui o anel da maple. E ela vai aparecer aqui também nesse jogo, né? Ok. O que a gente vai equipar? Eu só tenho de level 1 por enquanto. Eu já sei o que eu vou querer pegar. O que dobra a quantidade de rupees que eu ganho. Deixa eu ver. Ele está por aqui em algum lugar. Monstros dropam ao dobro de rupees. Eu vou pegar isso aqui. Vai ser interessante. E a caixinha de nível 2? Bom, eu tenho que pegar nesse jogo. A caixinha não passa de um jogo para o outro, né? E eu já comecei com a espada. É, nesse jogo eu já comecei com a espada. Eu não sei se foi porque eu já comecei... Eu já comecei com o jogo. Porque senão eu teria que pegar a espada lá na praia. Aqui está o Dr. Wright, né? Do... Sin City. Quem conhece? Sin City. É aquele jogo de construção de cidade. É. Vocês acreditam que ele aparece em Zelda? É estranho. Aqui é o seguinte. Se você começou o Oracle F-Sigum primeiro, você não começa com a espada. Você tem que ir lá para o sul. Pegar a espada lá para depois, ó... Vim para cá e... Falar com a Árvore Macu. Dessa vez a Árvore Macu é masculina. Nada mais de Árvore Apaixonada pelo Link. Vamos estourar a bolha dele. Ah, quem é aí? O que está aí? Você que me despertou. Quem é você? Ah, o quê? Ah, Jim foi levado enquanto eu dormia. Não há sinal do templo das estações. Isso é terrível. Proteger os oráculos é meu dever. Infelizmente, como eu sequei... O que tem que ser feito, Link? Com as estações em caos, a Terra perdeu a própria essência da natureza. Drenou toda a minha força. Você pode salvar a Jim no meu lugar. Não é como se ele pudesse sair daí, né? Isso é tudo que essa Árvore Macu tem a pedir. Eu sinto um mal no Pico do Norte. Onde o templo das estações está armazenado. O Nox... Armazenado é estranho, né? Está, né? O Nox colocou uma sombra no Pico do Norte. Eu acho que você vai encontrar ele lá. Você vai precisar das oito essências da natureza que estão dormindo por a Holodrome. Por toda a Holodrome. Rona todas as oito é a única opção. As essências possuem um poder sagrado da natureza. E com isso você poderá quebrar a barreira das sombras e salvar a Jim. Devo repetir? Não, não repete não. Então vou dar pra você essa chave. Vá para a raiz gigante perto do Lago Amar. A primeira essência deve estar lá. Mas eu espero... Eu imagino que tenha alguma resistência. Toma cuidado, tenha cuidado. Eu só vou descansar até... Não tenho mais energia. Ok. Ok. O que acontece se eu for lá na caverna? Onde teria a espada? Bom, lá tem um baú. Acho que eu vou conseguir dinheiro. E acho que eu ganhei algumas coisinhas extras. Agora eu não me lembro. Tem uma lojinha e tal. Aí olha só quem veio pra cá. A família, né... Do Lonky. É, e o nome dele também veio pra cá, Lonky. Ele veio fugindo de bem. Link, nós encontramos de novo. Você se lembra de dar nome pro nosso filho de Lonky? Ele tá muito bem. Como posso ver. Link, já faz muito tempo. Ah, ok. Ei, fala comigo. É difícil pegar ele. Peguei. Vai ser o Link? Eu sou o Lonky. Ok. Eu não sei se eu vou pra primeira dungeon. Acho que eu posso deixar pra depois. Isso aqui abre se eu carregar o modo avançado, né? Ele tem uma loja vendendo anéis de Game Boy Advance. Ok. Aqui tá tal caverna que eu disse, né? Vamos cair aqui. Esse jogo... Ih, aqui tá com uma musiquinha diferente. É por causa do... E a caverna tá diferente. Ok, aqui é. Essa é a caverna do herói. Continue se você confia nas suas habilidades. É, a caverna mudou. Por quê? Ela não é a mesma se você começar jogando Season. Porque, né? Eu... É uma caverna extra que... Eu só desbloqueio, né? Virando um jogo e passando pro outro. Ok, não tem problema. E lá na... Seria a mesma coisa acontecendo lá na árvore maco do... Do outro jogo. Teria uma caverninha extra. Ou seja, uma dungeon extra. Se você virar ambos os jogos... Ah, eu perdi dinheiro. Ih, eu já ganhei 32 jogos. Nossa. É, esse anel vai ajudar bastante. Bom, então... Vamos lá pra primeira dungeon. E sim, como eu tava falando... Esse jogo aqui era pra ser um remake do primeiro Zelda. Não acredita? Vou puxar aqui pra vocês uma... A prova definitiva aqui desse jogo era pra... Pra ser um... Um remake do primeiro Zelda. E aí, já eu mostro pra vocês. Até porque essa informação já foi confirmada. Pela própria Nintendo, né? Aqui, ó. Você se lembra dessa ilhazinha? A primeira dungeon do Zelda 1. Pois é. Narlene Root Dungeon. Ok. Narlene é tipo... Com torcedor? Não sei o que que é. É enrolado. Bom, o Seasons é mais focado em combate, né? Todo mundo adora falar isso. Mas... Sabe, rapaz? Eu não acho tanto assim. Sei lá. Acho que a diferença não é tão... Grande. Eu não consigo abrir ali, mas eu já peguei uma chave. Retorne a luz para... O quê? Para... Para as toças nossas... Nossa, a coisa zoa que desceu rapidinho. Ok. Agora imagine vocês um remake do Zelda 1 no estilo... Sei lá. Breath of the Wild, Tales of the Kingdom, tipo... Poxa, isso é muito bom. Tipo um reboot, né? Ok. Temos aqui então a dungeon. O mapa da dungeon. Dá uma olhada. O que isso parece para vocês? Um Piel? Não sei. A Nintendo gosta de... Gostava de esconder alguns... Alguns desenhos no mapa das dungeons. E alguns é o das 2D, né? Ó o Mobility com o Dumerang. Eu também não estou muito treinado dentro de jogar aqui, não. Mas vamos, o jogo é o que eu vou fazer. Eu consigo uma semente de gata. Eu posso ir por aqui, acertar isso aqui, né? Ou seja, os inimigos que dropam 5 rupees agora vão dropar 10. Por que... Por causa do anel. Isso é excelente. Ah, o Mobility eu quero pegar. Acho que aquilo ali é a bússola. E não é não, porque apitou aqui. Eu já peguei a bússola. Eu nem percebi. E aqui está as bombas. Ok. Está apitando aqui. Tem que ter uma parede que eu possa estourar. Eu não sei se eu devo subir aqui, vai. Vai, 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 vai. Vamos ver o que tem aqui. Ih, eu acho que não é para eu vir aqui agora não, hein? Vou deixar isso aqui para depois. Não sei, vamos ver. Algo me diz para eu ver o que tem aqui primeiro. O bichinho dropou um rupe. Aí eu coleto, aí vem dois. Ainda bem que eu vim aqui primeiro. Eu estava imaginando aqui. Que eu devia ter ido ali primeiro. Vocês lembram que eu falei no outro vídeo do Oracle of Ages? É que tem anéis que são exclusivos do outro jogo, né? E desse jogo. Aí você pode completar, né? Todos os anéis dos dois jogos, né? Trazendo um para o outro. É bem interessante. E só tem anéis que você consegue se você fizer a conexão com os dois jogos, que é bem legal. Você trocar, né? Você não pode passar só uns irmãos Moblin. Moblin? Moblin? Ok, ali já está o teletransporte. A gente já conhece ele. Qual desses empurra? Isso aqui também é uma referência ao Primeiro Zelda. E isso aqui também. Principalmente essa salinha aqui. Igualzinho. O que a gente ganha na primeira dungeon? Era um arco e flecha, né? Agora eu não lembro. Faz muito tempo que eu não jogo o Primeiro Zelda. Enfim. Essa é a bolsa com semente. Eita. É, dessa vez a gente não ganha a semente da árvore maco. Ela não dá nada pra gente. Vai lá, meu Deus. Ela deu a chave, né? Pelo menos isso. Tá, vamos voltar aqui usando o teletransporte. Eu acho que é melhor. Ah, mas... Tá, peraí. Vamos aqui pra cá. O carrinho não voltou ali, né? Ele ficou pra trás. A chave do cheia. A chave do cheia. Tá, isso. E agora? Ah, as mauzinhas... É um bauzinho ali... Ah, é um anel. Será que é um anel exclusivo desse jogo? Vamos ver. É, ficou faltando uns anéis de... Derrotar 10 mil monstros e... Também de analisar 100 anéis, eu não fiz isso. Mas eu acho que as quantidades carregam pra esse jogo. Se não, eu vou ter que ficar farro melhor. Mas não sei, cara. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Porque alguns desses anéis não valem nem a pena. São mais conquistas. A Nintendo não tem sistema de conquistas na Nintendo Switch. Ok, e olha só quem é. O Aquamentus. O chefe do... O primeiro chefe do primeiro Zelda. Falando que esse jogador é pra ser um remake do primeiro Zelda. O que não é estranho pra um dragão? Aquamentus? É, sei lá. Daí a primeira essência. Dessa vez é da natureza. Solo fértil. Uma essência da natureza? Sementes se espalham pelas terras... Ah, que são alimentadas pelo... Solo fértil. Ok. Ah, sou eu. A árvore marcou. Um pouco de solo fértil veio até mim também. Mas eu tô me sentindo mais forte. Ó. Nos meus sonhos eu vi um templo das estações. Em uma terra estranha. Que eu não conheço. Lá eu vi um item precioso que vai te ajudar, Link. Esse é tudo que eu consigo ver agora. E ela voltou a dormir. Ok. É, pois é. Então esse é o oráculo of season. Deixa eu só ver aqui uma coisinha no meu lugar. Ok. O meu headset ele tá fazendo um barulho estranho. Tá captando... É... Tá começando a falhar o microfone aqui. Ele tá com... Ele... O cabo ele ficou com mau contato nessa última semana. E... Eu não tenho condições de comprar um agora. Então... Vamos aguentar. Vamos ver se... Se ele não vai morrer o meu headset. É... Enfim. Eu acho que deu tudo certo então. É... Eu acho que eu posso parar então o vídeo por aqui. A gente vai continuar então. No próximo sábado. Ahn... Eu tenho algumas coisinhas que eu posso fazer. A Maple vai estar de volta depois. Eu sei lá. E é isso aí. Eu vou parando por aqui pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Salvar aqui o meu jogo. Hum... Não sei se eu continue. Próximo sábado tamo aí. Beleza galera? Com o oráculo of season dessa vez. Então é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. Até a próxima. Falou e tchau.